Maria Que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca Esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro Nunca quis o seu dinheiro Sempre foi de trabalhar Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Aí Bessa, me conta aí o que aconteceu com esse vacilão aí Dá o papo, fala pra mim, vai! Já tem outro balançando a sua nega Já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira Já tem outro ocupando seu lugar Só quis dar a dor Só quis dar a dor Só quis dar a dor Maria delicada, feito roda, só queria amor Agora perdeu 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 Maria era quem fazia tudo Dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira Que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca Esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro Nunca quis o seu dinheiro Sempre foi de trabalhar Agora perdeu 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 Já tem outro balançando a sua nega Já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira Já tem outro ocupando seu lugar Só quis dar a dor 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 Maria delicada Feito rosa Só queria amor Agora perdeu Agora perdeu 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 Perdeu, meu parceiro Afilandor Perdeu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL